Gente, a professora que foi arremessada de um brinquedo que quebrou no Parque de Diversões Mirabilândia, em Olinda, e ficou em estado grave, foi transferida para outro hospital particular do Recife. De acordo com a família, a situação é muito difícil. A transferência foi realizada na manhã desta quinta-feira. Davine Muniz, de 34 anos, foi internada em outro hospital particular do Recife. De acordo com a família, todos os procedimentos cirúrgicos possíveis foram realizados e custeados pelo parque. Agora, Davine deve seguir para um processo de recuperação em casa, que deve demorar ainda mais 60 dias. No hospital onde ela se encontrava, todas as cirurgias que precisaram ser feitas, todos os processos invasivos foram realizados. E que de agora em diante, o tratamento dela, a continuação vai ser um tratamento clínico. Então, nós procedemos hoje com essa transferência para um hospital, onde o plano de saúde dela cobre, é um hospital de rede própria. E com essa situação em paralelo, estamos fazendo a reforma da casa dela, para poder ter um espaço que consiga adequar para uma home care de alta complexidade. Esse processo de reforma vai durar entre 45 e 60 dias. No dia 22 de setembro do ano passado, Davine Muniz foi arremessada de um brinquedo no parque de diversões, instalado ao lado do Centro de Convenções, em Olinda. Ela teve traumatismo na cabeça e várias fraturas pelo corpo. Somente após uma decisão judicial, ela foi transferida do Hospital da Restauração para um hospital particular. Por meio de notas, advogadas que atendem a família de Davine Muniz, informaram que foi assinado um acordo extrajudicial com o jurídico do Parque Mirabilândia, em favor de Davine, onde existe um termo de confidencialidade. O estado de saúde de Davine Muniz continua muito grave. Segundo a família, ela não responde a estímulos. Ela é uma paciente que não tem mais, assim, qualidade de vida nenhuma. Então, assim, ela não responde mais a nenhum estímulo. E a gente vai estar cuidando dela, logicamente, até o final, mas, assim, a gente sabe que a gravidade é muito grande. Com isso, nós estamos tentando fazer com que ela vá o mais rápido possível para a sua residência, fique próximo dos seus entes queridos, e a gente possa dar, pelo menos a partir de agora, o melhor conforto que nós possamos para a vida dela e para os familiares.